Conversor de RCA, áudio e vídeo para HDMI funciona mesmo? Nos acompanhe nesse vídeo e vá até o final que vai ter uma surpresa para você. Fala amigos da Serenlo Cabos, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês um conversor que é de áudio e vídeo, conhecido também como RCA para HDMI. O mesmo possui uma saída HDMI e a tão esperada entrada áudio e vídeo, RCA. O mesmo possui uma entrada USB, que serve para você alimentar o produto, duas resoluções distintas, que seria 720p e 1080p. De acordo com o seu monitor, com a sua tela, você vai definir a resolução. Onde é aplicado esse produto? Imagina que você tem lá um videogame antigo, que pode ser um Atari, um Mega Drive, qualquer coisa que você lembra da sua infância, você vai conseguir jogar na TV. Até uma filmadora antiga que ia sair da RCA, você vai conseguir jogar na TV. Então você vai colocar a entradinha RCA, na entradinha amarela, a vermelha na vermelha, e no gaming você vai fazer a mesma coisa. O produto possui um rabichinho USB, que você vai colocar na entradinha USB. Caso o seu game não tenha uma entrada USB, você pode colocar no carregador. Agora eu vou mandar esse vídeo desse game para a TV. Então eu vou ligar o cabo HDMI. E deveria passar. Como você pode perceber, já está passando. Os 10 primeiros comentários, a gente vai selecionar o melhor comentário de você relatando o que você lembra da sua infância, ou de momentos bons que você esteve jogando, um jogo antigo, que a gente vai te dar um brinde, que pode ser o conversor, ou qualquer coisa relacionada ao site, com valor correspondente. Muito obrigado, e até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí